Tudo posso estar de volta, agora é hora de música, ele é natural de Porto Velho e o Léo, ele era servente de pedreiro, mas a sua vida mudou quando um vídeo totalmente despretensioso em que ele tocava, cantava uma de suas composições românticas foi postada por um amigo e aí visualizado por milhões de pessoas na internet. Em menos de um mês após a postagem desse vídeo, a vida então desse ex-servente de pedreiro começou a mudar. Não foram poucas postagens não, foram, olha, mais de 10 milhões de pessoas assistiram ao vídeo da música Tatuagem no Youtube em menos de uma semana. E pela semelhança vocal, o cantor Eduardo Costa se sensibilizou e acreditou no talento de Léo e o apadrion gravando a música responsável pelo maior sucesso do ex-servente. E a partir desse momento a vida do cantor mudou completamente, hoje nós estamos recebendo ele aqui que sonhou e alcançou, para contar um pouquinho da história e claro cantar para a gente. Mas antes de bater um papo com o Léo, nós vamos conferir o VT que marcou a sua carreira, vamos lá. Eu sei, eu vou cantar uma música de minha autoria, essa música, a história dela é triste. Só por tempo que eu conheci uma jovem, já aproximadamente 17 para 18 anos. E eu morava dentro da casa deles, né? E fiquei tomando com a menina escondida da mãe dela. Quando a mãe dela descobriu, aí soltou os cachorros. Aí fui voltar atrás para pedir a mão da menina em namoro, mas já era tarde. Cheguei lá. Antes de eu falar, não consegui falar nenhuma palavra. A mãe dela já soltou os cachorros para cima de mim. Já me xingou todinho. E o pior da história é que eu era servente pedreiro. E eu fui tudo sujo de massa. Com certeza e convicção que ia dar certo. O cara trabalha aduna. Aí cheguei lá, a mãe da menina me falou, ó, eu já sei o que você vem fazer. É daí pra fora. Quanto mais longe da minha filha, melhor pra você. Eu fiquei tão sem graça que eu não consegui nem olhar o resultado da menina. Aí deixei uma marca. Foi uma tatuagem. Eu ia fazer o nome da menina, mas eu lembrei e falei, não vou fazer isso. Porque vai que não dá certo. Que o esquema era fugir com a menina. Mas na hora eu não tive coragem. Aí eu fiz essa música aqui. Coração despedaçado A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Errei A vontade de chororar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Vou ficando meio louco Oh, meu Deus, mas que sofrer Não consigo controlar Os não quer fugir Sensacional Não, muito bom, rapaz. Deve te dar um beijo, porque a mulher não te deu nem um beijo. Te largou, deixou você... As traças, mas graças a ela você conseguiu fazer essa música. E graças a Deus, né? Boa tarde, Maria Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, a gente está... Bom dia, né? Bom dia, estou 11 horas da manhã. A gente está 11 horas da manhã. Eu sei que hora é essa. Bom dia, Maria. Bom dia, Rafael. Para mim, é um privilégio muito grande estar aqui participando desse programa. E dizer que... Essa história aí... Tem gente que pergunta assim, questiona comigo. Fala assim, Léo, aconteceu mesmo? Eu tenho lógica uma coisa assim. Foi, aconteceu. E foi uma história, foi através da história que o vídeo foi bem visualizado. Porque, assim, criou revolta. Essa história criou revolta no povo brasileiro. E o povo sempre mandava mensagem para mim. Tinha mais de, não sei, milhões de mensagens que eu não conseguia nem ler. Revoltado com a minha história. Poxa, Léo, aconteceu isso contigo, cara? Por que ela fez isso só porque você não tinha condição? Entendeu? E através dessa revolta aí que, eu acredito assim, que foi acontecendo as coisas na nossa vida. E porque você canta bem. Você canta bem. Você se surpreendeu, não é verdade, Rafael? Realmente, realmente. Mandou muito bem a ver. Uma coisa puxa a outra, né? Eu digo assim que... Porque eu tinha cantado primeiro uma música de Eduardo Costa. E encheu de gente ali para filmar com o celular. Achou engraçado, eu cantando. E todos os sujos de massa. E os dois rapazes, né? Como o Jardim e o Heitor, que tiveram essa ideia de postar o vídeo na internet. Eles olharam para mim e falaram... Léo, o negócio é o seguinte, cara. Se você está cantando aí, eu posso postar e filmar e postar na internet? Eu falei, já que vocês vão filmar e postar na internet, vamos fazer uma coisa mais legal, né? E eu conto essa história, que de fato aconteceu comigo, e canto a música de minha autoria, que é a tatuagem. E, graças a Deus, passaram 5h40 da tarde. Quando foi 9h da noite, recebi o primeiro telefonema. Rapaz, quem era? Não era dela. Não era dela, não era dela. Tinha um colega meu. E é impressionante. E eu não acreditei na hora que ele ligou para mim e falou assim, Léo, você postou um vídeo na internet? Eu falei, eu postei. Eu não postei vídeo na internet, não. Eu falei, não. Os colegas teus postaram um vídeo na internet, você cantando, todos os sujos de massa, cara. Ali. E tem mais de 100 mil visualizações. Só que eu não dei nem crédito para aquilo, né? Nem de poucas horas. Eu falei, não, isso aí é... Você nem entendia direito o que significava, né? Exato. Eu falei, vocês estão zoando a mim, né? Não. Não acreditei. Deixei enrolar. Quando foi na segunda-feira, eu trabalhando, isso aí já tinha... Foi postado no sábado. Foi na segunda-feira, eu estava trabalhando, cegado, como se não tivesse acontecido nada. E esse rapaz, o meu ex-patrão, chegou e falou assim, eu e mais um pedreiro. Chegou para o pedreiro e falou assim, você perdeu, acabou de perder um servente de pedreiro. O que está acontecendo? Ele falou, rapaz, você não viu o vídeo desse menino não na internet? Está bombando na internet, rapaz. Beleza. Não dei moral também para aquilo. Eu falei, você está zoando a minha cara. Não pode uma coisa dessa. E eu continuei trabalhando. De repente, um rapaz que postou vídeo na internet chega lá de moto. Falei, Léo, Léo, sai daí, sai daí. Eu falei, o que aconteceu, rapaz? Falei, tem o vídeo. Falei, já vem você também com essa zoeira, rapaz. Você não acreditava? Eu não acreditava, não acreditava. E engraçado que eu nem olhei para a internet, nem procurava, porque eu não acreditava. Falei, não, isso é... Aí ele falou, rapaz, teu vídeo, Léo. Eu falei, eu já sei, o pessoal está falando que tem 100 mil visualizações, você não acredita nisso aí, não. Rapaz, olha, aqui tem mais de 10 milhões de acessos. Aí eu saltei do buraco, eu já estava cavando um buraco de 2 metros de fundura, ele deu barro no cabelo, em todo canto. E eu saí daquele buraco ali, olhei e realmente tinha acontecido, estava acontecendo. E foi onde, eu acho que demorou umas duas semanas para cair a ficha, depois do programa, que nós fizemos a reportagem, a matéria da nossa história, depois de duas semanas que foi cair a ficha. E nesse intervalo, foi através desse programa que nós fizemos, foi onde eles perguntaram se eu era... Foi no S&T, não é? Exato. No S&T, não é? No S&T, no S&T. E é muito legal também. Parabéns. Foi onde eles perguntaram, eu falei, Léo, você é fã de algum cantor? Eu falei, Eduardo Costa, lógico, né? E falou, caraca, rapaz, mas vem cá, você já foi no show de Eduardo Costa? Eu falei, nunca fui, eu nunca tive, meu sonho é ir em um show de Eduardo Costa. Porque ele tinha vários, o Eduardo Costa é bem querido, no estado de Rondônia, acho que no Brasil inteiro, né? E eu não tinha oportunidade, a gente não tinha condição de pagar um ingresso. A viagem, então, nem se falava. O ingresso. O ingresso, porque era muito perto, próximo de onde a gente morava, onde Eduardo Costa fazia o show. Era muito perto ali. Eu acho que dava uns 3 mil quilômetros. Perto demais. E a gente não tinha condição de comprar um ingresso para ir no show de Eduardo Costa. Então, aquilo lá me cortava por dentro. Eu falei, meu Deus do céu, a gente nunca vai ter oportunidade de ver um show, assistir um show de Eduardo Costa. E, incrível que pareça, depois que aconteceu isso, que foi menos de duas semanas, aconteceu de... O Eduardo te procurou, não? Não, o César Portioli procurou a gente para fazer a reportagem. Foi na pergunta, eu falei, eu sou fã do Eduardo Costa. Ele falou, cara, vai tentar localizar o Eduardo Costa. Você sabe como é essas coisas, né? Eu cheguei aqui em São Paulo, perdido, porque eu nunca tinha saído do estado de Rondônia. Então, a primeira vez em São Paulo. A primeira vez saindo do estado de Rondônia. E eu fiquei perdido. Fiquei uma semana no hotel, eu fiquei voando. Falei, meu Deus, o que é isso, gente? Correria. E eu... Cara, assim, acreditava o que estava acontecendo. Se eu te falar, está engraçado, no hotel onde eu estava, tinha de tudo, gente. Eu estava tão aéreo que eu não sabia nem pegar num prato para se alimentar ali. Então, eu fiquei uma semana ali. Vai morrer de fome? Vai morrer de fome? Não porque não tinha comida, é porque eu fiquei sem ação. Muito ansioso, né? De nada, de nada a ansiedade. Eu fiquei ali. E, quando eu fui apresentar no programa, ajuntou a emoção, com tudo, ansiedade, com aquilo, tudo. O povo falou, rapaz, o Léo Nascimento, rapaz, ele está bem emocionado, mas não, está acabado mesmo, porque a situação impressionou tanto a mente da gente. Eu acho que assim, a gente está preparado. E a aproximação? Como foi depois? do Eduardo Costa. Então, o que acontece? Ligaram para o Eduardo Costa e localizaram o Eduardo Costa. Ele estava em Porto Alegre fazendo show. E não falaram nada para mim. Falaram, Leandro, você vai fazer uma viagem. Nós chegamos em Porto Alegre e estava lá, mais de 10 mil pessoas, no show de Eduardo Costa. Nossa, eu não tenho vergonha de cantar. Onde eu via, eu cantava, para mim é normal isso aí. Mas, naquele dia, eu tremei na base, porque diante de um ídolo meu, no show de Eduardo Costa, primeira vez, eu tremia na base. E ele falou, eu quero chamar aqui uma pessoa, eu nunca imaginei que ele ia me chamar no palco. Eu quero chamar uma pessoa aqui, está estourada na internet aí, Léo Nascimento, sobe aqui. Eu subi no palco, gente, mais de 10 mil pessoas ali assistindo a gente. Cantei quatro músicas com o Eduardo Costa e foi onde ele fez uma proposta. Nem SBT sabia, nem César Porto já sabia. Ele olhou assim para a câmera e falou assim, ó, Celso, eu vou fazer uma promessa aqui para esse menino. Eu vou gravar uma música com ele, que seria a música Tatuagem. Legal. Uma das músicas que estourou na internet. E, graças a Deus, deu certo, fomos para o estúdio e fizemos aquela brincadeira da Cachacinha, né? Ali, foi depois da gravação, Agora, Léo, só uma pergunta antes de você cantar. Como você começou a cantar? Porque, assim, você no vídeo, já, você é afinado, você sabe tocar o violão, bem. toda a técnica. Então, como você aprendeu tudo isso? Eu aprendi com sete anos de idade. Aos sete anos de idade, eu tocava, a gente morava no interior, no sítio, né? Sofrido mais que Jesus. Foi onde eu aprendi, foi a minha distração. Mas você não fez aula? Foi a aula de idade? Aprendi vendo as pessoas fazerem. Entendeu? Eu era muito curioso, eu, desse lado aí. E, graças a Deus, eu aprendi. Aos nove anos de idade, comecei a compor minhas primeiras músicas, né? Aos nove anos de idade. Aos dezesseis anos de idade, eu quis, eu fui correr atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos. Até porque minha família não tinha condição de me colocar numa aula de música, aperfeiçoar ou pagar uma gravação. Bom, Léo, vamos cantar pra gente também. É, vai lá. Vamos lá, então. Vamos pegar nosso... Ele vai cantar aqui ou vai cantar... Vai cantar primeiro aqui alguma coisa. É, vamos cantar primeiro aqui. É pra lá, vamos pra lá, então, Léo. Vai em pézinho lá. Vamos lá, rapaz. Aqui, ó. Vou pegar o microfone pra ti aqui. Microfone... O violão fica, né? Ó, jóia. Tá aí, então. Ó, a partir de agora, então, esse talento, Léo Nascimento, estourado na internet no Brasil, já, então, apadrinhado por Eduardo Costa. Não poderia ser melhor pra você, né, rapaz? Na verdade, foi mais que um sonho, né? Eu tinha um sonho de conhecer e, na verdade, fui apadrinhado com o Eduardo Costa. Boa música agora pra todo o Brasil aqui no TudoPost com o Léo Nascimento. Com você, rapaz. Vai lá, arrebenta aí de novo. Você me iludiu, me seduziu e depois caiu fora Me disse que era amor da sua vida quem você adora Virou minha cabeça até falou em casamento E eu, feito idiota, acreditei em todos os momentos Inocente, impaciente Foi aonde eu errei Já entrei na contramão Todas as cartas eu joguei Me mudi, me feri Neste jogo eu perdi E agora estou sofrendo De paixão quase morri Vai se arrepender Quando perceber Que entrou em uma fria E o cara que tu amo Já de covardia Fazer contigo Tudo o que tu fez comigo Então vai se lembrar Dos momentos tão felizes Que nós vivemos Em meia madrugada Vai me tá dizendo Que não aguenta mais Pois está sofrendo Inocente, impaciente Fui aonde eu errei Já entrei na contramão Todas as cartas eu joguei Me mudi, me feri E esse jogo eu perdi E agora estou sofrendo Não aguenta mais Não aguenta mais Pois está sofrendo Vai se arrepender Quando perceber Que entrou em uma fria E o cara que tu amo Já de covardia Fazer contigo Tudo o que tu fez comigo Então vai se lembrar Então vai se lembrar Dos momentos tão felizes Que nós vivemos